Música 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 Eu passo aqui para, deixa aprender O que eu sei que eu sou Que me convencer Que o tempo aqui me dá É você É você que me dá pra lá Do céu azul, quando eu nasci Na roda meia Seja o amor 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 A rumba 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 O que tem que ser? 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 A primeira vez, eu me envelheci A segunda vez, eu me envelheci Seja meu O que tem que ser? O que tem que ser? Seja o amor Pra qualquer um Seja quem for, a minha volta Aparece E cada dia É vida assim Estamos apenas começando Xoxoxia Meio Quanto barco nós Vamos lá Boa noite galera